Viva! Nesse momento os devotos saem com o mastro de São Sebastião, 23 metros e meio Viva! Que trova de um mastro de São Sebastião, pô! Foda pra cá! Aí, comemoração, o pessoal saindo nesse momento com o mastro de São Sebastião São 23 metros e meio Uma grande árvore retirada da APA, da reserva do Íhamun Tradição segue, permanece mantida a tradição do mastro de São Sebastião Nós vamos acompanhar aqui um pouco do pessoal chegando já a M.A. Que dá acesso a Caxias, M.A. de São João do Forteira Caxias Onde a partir de agora começa o traslado até o BNR Tradição, mastro de São Sebastião Aplausos Aplausos Agora vai dar cachaça grande. Algumas pessoas aqui já começam a tirar a casca do... Algumas pessoas queriam tirar aqui já a casca da árvore, mas é só em outro momento, só no início da tarde, é uma árvore bem grande realmente. Para que essa árvore seja retirada, as pessoas precisam seguir algumas regras, receber algumas autorizações, como do meio ambiente e também do Ibama. Então é uma tradição, as pessoas querem registrar esse momento, que é o momento de fé para os devotos de São Sebastião. Obrigado. 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 Obrigado.